Música Olá a todos do nosso canal gerador de conteúdos Amparo TV News Aqui do alto Nossa Senhora do Amparo Espero que todos vocês estejam me escutando bem Por causa do meu brincão E hoje nós vamos falar aqui em mais uma edição do Fala Aí Meu Povo Sobre a festa do glorioso Santo Antão Que acontece há 396 anos E nós recebemos imagens exclusivas de um amigo, colega nosso Que mandou para nós Vamos agora acompanhar a reportagem que eu fiz Para postar no Amparo TV Notícias Acompanhe Acompanhar a exposição de artes Que aconteceu na Igreja do Rosário Com lindas e belíssimas artes Pintadas por várias artistas e pintores também E foi expostas Após ir para a galeria Nós fomos ver a missa Para aqueles que não pôde entrar dentro da igreja Ficou ao calçadão ao lado Para assistir à missa Onde lá no calçadão Tinha um grande telão Onde todos os fiéis Poderiam se sentar E assistirem à missa uderão em mim Mãe E a missa E a missa E a missa E a fördão Mãe Já no outro dia, o dia 17, foi acontecido a procissão em carreata por todas as paróquias, inclusive para daqui do Amparo. Nós acompanhamos ela subindo. Após ela subir a ponte, a imagem de São Sebastião e do glorioso Santo Antão veio em direção à paróquia Nossa Senhora do Amparo. Acompanhe o vídeo e tchau, tchau. Acompanhe o vídeo e tchau. Acompanhe o vídeo e tchau, tchau. Acompanhe o vídeo e tchau. Acompanhe o vídeo e tchau, tchau. Acompanhe o vídeo e tchau, tchau. Acompanhe o vídeo e tchau, tchau. Por favor, acompanhe o vídeo. Acompanhe o vídeo e tchau, tchau. Acompanhe o vídeo e tchau, tchau. Acompanhe o vídeo e tchau, tchau. E também, na hora da saída, tem do glorioso Santantão, mais conhecido como Santantão de Abate O Santantão do deserto, como aconteceu a projeção em Carriato, como vocês já viram no meu vídeo a seguir E o nosso amigo mandou vídeos mais diretos da matriz do glorioso Santantão Então, por favor, acompanhe o vídeo aí Glorioso Santantão, ao poder do nosso glorioso Santantão Pois que sois a imensa, glória e esplendor Obra e fé na beleza, sempre nosso protetor Glória e esplendor O hino de gratidão Ao poder do nosso glorioso Santantão Ao poder do nosso glorioso Santantão A voz do caro de arrozada 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 A uma dramazada, vitória do triton Glória a esses cantemos, um hino de gratidão ao poder do nosso glorioso Santo Antão. Ao poder do nosso glorioso Santo Antão, abençoai os mares, ó Santo Antão querido, seja feitos e altores, onde Deus reconhece, glória a esses cantemos. Um hino de gratidão ao poder do nosso glorioso Santo Antão. Existe a Deus, um hino de gratidão ao poder do nosso glorioso Santo Antão. Ao poder do nosso glorioso Santo Antão. Vós que sois a imensa, glória e esplendor, obra e fé na beleza, ser o nosso protetor. Glória a esses cantemos, um hino de gratidão ao poder do nosso glorioso Santo Antão. Ao poder do nosso glorioso Santo Antão. A voz luta rojada, a voz luta rojada, a voz luta rojada, a voz luta rojada, a voz luta rojada. Vitória da imaculada, vitória de Santo Antão. Só por aqui o nossoたい amizade, exclusivo sobre a fé glorioso Santo Antão. Que há mais de 396 anos acontece aqui em Vitória Santo Antão. E é um dos novos rumos para todos os vitorienses. E então ele também vai fazer, vai fazer 496 anos de vitória de Santo Antão. Quando a festa iniciou, Vitória também iniciou junto Então, um abraço para todas as equipes do nosso Glório Santo Antão A todos que ajudaram a festa como TV Vitória, BIS TV Rede de Rádio, Vitória FM Prefeitura da Vitória Demostra teu valor Vicariado Vitória e Paróquia de Santo Antão Então, parabéns pela belíssima festa E pela carriada e honra ao Glorioso Padroeiro Eu vou ler só o trechinho Vitorienses cantemos com hino de gratidão Ao poder do nosso Glorioso Santo Antão E assim a gente encerra com o hino dele Vitorienses cantemos com o hino de gratidão Ao poder do nosso Glorioso Santo Antão Ao poder do nosso Glorioso Santo Antão